E aí galera, beleza? Oi galera! Tudo bem com vocês? Joinha! Então no vídeo de hoje vamos falar sobre a super proteção de mães com as pessoas com deficiências. Aí com as mães que tem filhos com deficiências. Antes, espera. Para um pouquinho. Para o vídeo. Vai lá dar aquele like, já logo que eu sei que você vai gostar. E daí volta aqui assistir. Não, volta não. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você não nos segue no Instagram ainda, vai lá e me siga que lá nós postamos coisas mais diárias, diariamente. E aqui os vídeos são só aos domingos. Neste exato momento da nossa vida. Então voltamos ao assunto para não ficar com muita enrolação. Bom gente, eu decidi falar desse assunto hoje porque em um dos últimos vídeos a pessoa me perguntou lá no comentário sobre isso, né? Sobre a super proteção, se é normal a super proteção de uma mãe com um filho que tem deficiência. Assim, ao meu ponto de vista, é normal porque esta super proteção com um filho que tem deficiência, ela pode ocorrer também a um filho que não tem deficiência. Na realidade, super proteção de mãe é sempre, né? Em tudo. Em tudo. A questão é a seguinte, que eu acho. Não se deve prender muito essa pessoa que tem deficiência, até porque acaba tirando ela de um convívio com a sociedade, né? É, mas também isso daí vai depender também da pessoa, o deficiente em si, né? Porque também ele tem que colocar e deixar a mãe segura de que nada tão ruim, tão grave vai acontecer com ele. Porque, claro, isso de super proteger, de ter medo de querer a gente colocar embaixo das asas, é coisa de mãe. Isso é normal. É, é normal em qualquer situação. Qualquer situação. Em qualquer caso, em todos os casos. Como eu falei, seja a pessoa deficiente ou não. Só que, assim, você, você, deficiente, você tá se sentindo muito preso, tá se sentindo muito pressionado pela mãe. Senta, conversa com ela, explica. E conquista a segurança dela de que nada de ruim vai te acontecer. Porque é lógico que, a partir da hora que ela vê que você consegue se virar sozinho, mostra pra ela que você consegue, entendeu? Por exemplo... E eu acho que vai ficar de boa. Por exemplo, se você quer sair com os seus amigos e ela sempre vai junto, pede pra ela, não, deixa eu ir sozinho agora, desta vez. E mostra pra ela que nada de mal vai acontecer, que os seus amigos vão te ajudar. Que você vai conseguir se virar sozinho. Mas, claro, é... Pega e liga pra ela, olha mãe, estamos aqui em tal lugar. Tô bem, vou... Tô bem, tá tranquilo, pode ficar de boa. E se você demorar naquele local, dali a pouco liga de novo. É normal de mãe ter preocupação, independente de ser cadeirante, deficiente físico ou não. Então, eu mesma, eu tenho meu filho com... Já é casado, tem dois filhos, só a avó. E eu ainda tenho preocupação com ele. Eu gostaria que ele me desse mais informações sobre a vida dele. Tipo, ó, mãe, hoje eu tô bem. Só me ligasse pra dizer que tava bem, mas ele não liga. Eu disse de novo. Não vou nem comentar, mas tá bom. Daí, é assim, é normal de mãe querer ter isso, sabe? Querer saber como que tá. Não é nem querer se meter na vida, mas é querer saber como que tá. Ou seja, só pra gente tranquilizar a cabeça e ficar de burro. Que nem eu mesmo, quando depois que eu sofri o acidente e fiquei na cadeira de rodas. Até eu ter o meu primeiro carro, começar a sair sozinha aí, foi um tempinho. Tive, como eu já falei em outros vídeos de ajuda dos amigos da faculdade, né? E quando eu fui pra uma cidade vizinha aqui junto com um amigo meu, porque os pais dele moravam lá. A mãe ficou assim, tipo, porque eu nunca tinha saído sem ela pra algum lugar, né? Ah, mas será que vai dar certo? Como é que você vai fazer pra tomar banho? Como é que isso? Como é que aquilo? Falei, mãe, calma. Deixa eu ir. Eu tô indo, peguei a minha cadeira de banho, coloquei no carro também. Ah, mas e se a cadeira não passar na porta do banheiro lá? Aí eu falei pra ela, porque esse amigo meu, o nome dele é Éder também. E o cara tem os dois metros de altura, o cara é grande. Falei, mas se a cadeira não entrar andando normal, simplesmente aquele... Paiasso do Éder. Vai ter que montar ela lá dentro do banheiro pra mim, me pegar no colo e me colocar lá. E depois ele vai ter que me tirar no colo de volta. E foi assim que aconteceu. Fui, voltei, ela viu que tava bem, claro, chegando lá liguei pra ela, né? Que cheguei bem e tal. Até hoje a gente faz isso com as mães quando a gente viaja. E que deu tudo certo, então assim, ela começou a se preocupar menos, eu acho. Quando eu saía com os meus amigos até mesmo aqui na cidade. É, mas assim, então isso é a partir do você cadeirante fazer, você pessoa física, pessoa com deficiência fazer. Conquistar o carinho e a confiança da sua mãe, tá? Agora você mãe de cadeirante, você mãe de deficiência físico, você mãe. Procura depositar a primeira, a segunda confiança na pessoa. Entendeu? Desapega um pouco dessa coisa de que só você super protege. Por quê? Porque você tem uma pessoa pro mundo, você não tem uma pessoa pra você. Nada é seu. Ninguém é seu. Então, a partir da hora que você tem essa pessoa, prepara ela. Prepara ela pro mundo e deixa. Deixa ela viver. Por quê? Porque deposita confiança nela. Ele vai ir lá, ele vai te mostrar que conseguiu. Se ele conseguiu, ponto pra você. Você conseguiu treinar ele bem. Tá? Agora, se você, se ele não conseguiu, insista em prepará-lo para conseguir mais pra frente. Não você tá sempre ali fazendo pra ele. Porque você não vai tá sempre ali fazendo pra ele. Você tem que colocar isso na sua cabeça que você não vai tá sempre ali pra ele. Então, você tem que sim preparar a pessoa pra ela sim conseguir sozinha, conseguir pedir ajuda pra outros, entendeu? Conseguir saber em quem confiar, tá? E é isso aí, gente. E assim, querendo ou não, os amigos também vão proteger ele, tá? Eu sei disso, tá? Em situações de perigo ou em qualquer coisa. A primeira coisa que eles vão fazer é rodear essa pessoa com deficiência pra não deixar que nada de mal aconteça com ela. Isso eu já sei porque aconteceu comigo já várias vezes. Bom, é um instinto humano esse de proteger, sempre, sempre proteger. Quem tem mais, até criança, é instinto da gente já proteger. E esse vídeo vai ficando por aqui, que eu tô vendo que a bateria da câmera está acabando ali. Bom, como eu falei, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, deixa seu joinha, comenta aí embaixo e compartilha esse vídeo que você vai estar ajudando muito o nosso canal a crescer. Um beijo, tchau! Tchau!